A partir de amanhã, os Correios começam a entregar o comprovante de inscrição dos candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio. O documento traz o número da inscrição, data, hora e local de provas e também a opção de língua estrangeira escolhida. A previsão é que até o dia 25 de outubro, todos os inscritos recebam os cartões. Quem quiser pode imprimir o cartão na página do Enem na internet e as dúvidas podem ser tiradas pelo telefone que aparece na tela.